Oh baby, I love your madness, it's so incredibly beautiful Oh, you shine like gold, so selfless to all And while I can anymore Oh, someone say you... Bom gente, vamos começar. Hoje é dia 27 de janeiro É o primeiro diário aqui da decoração do novo home office Então como vocês podem ver, eu já tirei aqui os espelhinhos dos interruptores, tá vendo? Já tirei tudo, o tecido já tá aqui no chão, já cortei as rebarbinhas assim das pontinhas E já tá aqui meu material, a cola, a espátula, o pincel Eu não vou usar muito cola aqui porque vocês sabem que é textura Então assim, gente, eu não recomendo colar tecido direto na textura Eu como sou muito aventureira, vocês sabem que eu apronto todas, né? Então eu faço, então assim, se você for fazer na sua casa e não der certo Não vai dizer depois que fui eu que mandei você fazer Porque realmente dá muito trabalho Eu já coloquei ali a cola quente pra esquentar Então nessa primeira parte aqui em cima eu faço uma base de cola quente E aí vou esticando o tecido, passo um pouquinho de cola atrás pra dar uma fixada Então ele fica bem preso na parede, mas não fica que nem um papel de parede É o mesmo sistema que eu usei lá na sala Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Inclusive, se você ainda não assistiu o tour da sala, eu vou deixar aí pra vocês Aí vocês vão ver mais em detalhes também a sala prontinha já com o tecido na parede Então é isso, eu vou começar a compartilhar um pouquinho com vocês Nesse primeiro diário da nossa decoração aqui do novo home office E se você quer ver como vai ficar tudo, vem comigo Bom pessoal, então vamos começar Eu já tinha cortado todas as rebarbas do tecido, né? Pra ele ficar todo bem alinhadinho E aí eu começo aplicando a cola quente em cada pontinha, gente É um trabalho bem minucioso Mas por quê? Porque a minha parede ela é de grafiato, né? Então se fosse uma parede lisinha, de gesso, não precisaria fazer isso Era só passar cola, cola branca mesmo E aí ela ia colar como um papel de parede Graças a Deus eu tive aí a ajuda do maridão Que facilitou muito, gente, muito mesmo E então vocês podem ver que eu vou passando de gotinha em gotinha E vou colando lei em cima na extensão da parede Leve me two pieces, yeah, I need Cash out, had enough Stuck here in the run Time to switch it up Cool kids shopping malls Good times had it all Way too comfortable Broken dreams One time machines And trips to Neverland Take the time to free your mind Do everything you can Don't forget it Don't let it Don't forget it Last call, present, ignored, schools out, hit the floors, face home, getting bored Yeah, just do it Get into it Get into it Get into it Don't do it Don't do it You fall in love and not again It's all the same, the cycle never ends So don't get it Don't let it Don't forget it Last call, present, ignored, schools out, hit the floors, face home, getting bored Wild nights, all the fun, live life in the sun, things you should've done Bom gente, terminado o lecime, eu colei ponta por ponta, tudo certinho Agora eu vou colando as laterais Então ali eu deixei uma rebarbazinha, porque minha parede ela é toda tortinha E aí eu vou colando as laterais E aí com a ajuda da espátula eu vou ajeitando, ó Pra já ir colando e esticando o tecido Por quê? No final das contas vocês vão perceber que eu acabei não passando nada Nem cola, nem nada no meio A intenção era passar uma cola pra deixar firme Mas o tecido ficou tão esticadinho, tão bem colocado Que não foi necessário colar no meio Tá aí uma dica também pra você Se você mora de aluguel Se você mora numa casa que você não quer ficar fazendo modificações Assim como eu modifico toda hora Então não pode ficar coisas marcadas Vale a dica É você colar todas as laterais do tecido E deixar aí o meinho solto Porém, tem que ser um tecido mais grossinho E que ele fique bem esticadinho Bom gente, já terminei aqui esse lado, ó Colei toda a lateral Aí essas rebarbinhas sobraram aí mesmo Por conta do tecido tá cortado de uma forma errada Você tá vendo que sobra mais um lado Sobra menos do outro Embaixo acabou não sobrando nada Então o que acontece? Lá no quarto Lá no quarto No meio da parede Eu acabei passando cola Atrás do tecido, né? Pra ele poder ficar mais fixo na parede Mas aqui eu percebi que dá pra fazer o seguinte Como aqui eu tô usando, mas não é meu, 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 né? Só deu sábio dia de amanhã O que que eu fiz? Eu colei só nas laterais Né? Passei cola em tudo E o tecido ficou bem esticadinho Porque no vídeo não dá pra ver Mas agora ele vai ficar mais esticado Porque a gente vai fazer aquele lado ali, ó Então a princípio aqui, ó Ele ficou bem esticadinho Agora eu vou esticar bem ele aqui E aí vou... À medida que eu vou esticando, ó Aí eu vou ajustar ali na outra parede E depois eu vou tirar essas rebarbas com o estilete bem afiadinho Então, vamos... Que tá quase acabando Bom, gente, já terminei ali o cantinho, ó Tá tudo colado, ó E eu realmente mudei de planos assim na última hora Então ficou assim, ó Eu colei só nas laterais Então fica uma super dica E de repente você mora de aluguel Você não quer estragar aí a parede e tal Até mesmo na sua casa Você, que nem eu, assim, muda muito Então não quer ficar com nada muito definitivo, ó Ficou ótimo Não dá nem pra perceber que não foi colado aqui no meio, ó Ficou bem esticadinho Deixa eu dar o zoom pra vocês Ó Ficou bem lisinho, ó Ficou muito legal Agora eu vou esperar um pouquinho Vou colar ali no rodapé, tá vendo? Então ficou assim, ó Tá bem preso E aí eu vou colar Passar cola aqui no rodapé Vou colar Pra depois Eu tirar o excesso do tecido que ficou Tanto nas laterais que eu vou tirar com estilete bem com calma Quanto ali embaixo que eu vou tentar achar uma tesoura bem afiadinha Pra ir cortando ali E aí eu já venho pra vocês com o resultado final Bom, pessoal, aí no cantinho pra dar o acabamento melhor Eu tô passando um pouquinho de cola com água e o pincelzinho Depois que secar vai sumir, mas vai dar um acabamento bem melhor Bom, pessoal Etapa do tecido concluída Ficou muito lindo, gente Muito lindo, muito lindo Imagina quando essa parede estiver clarinha Vai ficar um arraso Achei que ornou muito bem com essa aqui Então eu tenho dois ambientes diferentes, né? Aqui no cantinho, como vocês puderam ver Eu passei uma camada de cola Ainda tá molhado Só pra assentar, né? Qualquer fiozinho que ficar ali Então quando secar vai ficar bem durinho Passei em cima também, né? Passei em todas as laterais Cortei todo o excesso ali do rodapé E aí passei também a cola Então ainda tá meio soltinho porque tá secando ainda, ó Tá vendo, ó? Vocês viram que ele ficou assim lindão, gente Amei Minha mãe veio aqui agora Ela ficou encantada E é isso Parte do tecido concluída Agora vamos pra parte da decoração Música 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 Legenda Adriana Zanotto